E... Fala, meu Deus, profissias! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Mão Sexto Pro Gamer. E, galera, mano, nós estamos em um jogo maravilhoso chamado Rocket League. Manos, vamos dar continuidade ao nosso campeonatinho, né, profissias? Por enquanto, nós estamos ainda com 7 vitórias e 0 derrotas. E hoje nós vamos jogar contra um adversário chamado Guardian, profissias. Que ele está com 3 vitórias e 4 derrotas. Vamos ver se eles vão pra 5 derrotas ou se eles vão pra 4 vitórias. Então, partiu, profissias? Mano, não esquece de dar o like de vocês, comentar, compartilhar, se inscrever. Ativa o seu like pra vocês ficarem por dentro de todo tipo de conteúdo que tem aqui no canal Pra vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo. Então, partiu as minhas relações. Me seguem lá nas minhas redes sociais, porque vai ser batata. Então, partiu as minhas relações. Bora aqui ver como vai ser hoje, né? Vai jogar no estádio DFH. O tempo está um pouquinho mal, hein? E vai ser 2 contra 2. Manos, vamos ver como vai ser isso daqui. Por enquanto, nós estamos... Hoje, 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 nós estamos na oitava semana. E vamos ver como vai ser, se nós vamos perder, se nós vamos ganhar, mano. Até agora, ainda não tem nenhuma derrota. Vamos ver se... Mano, por enquanto, hein? Mas tá invictão. Beleza, partiu. A bola ficou no meio, os amiguinhos aqui. Os caras já avançaram aqui já, mas... Beleza. Beleza, vai fazer tudo em cima. Vou pegar um bicho. Beleza, vamos pegar um papelzinho. Opa! Só fica com a saudade do cara. Beleza, tomou. E aí, que bom. Boa! Calmo. Ai, caramba, mano. Quase, hein? Quase, hein? Bora, 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 bora. Vamos ver pra cá. Já vem pra cá. Os caras tá nervosão, hein? Já vem da... Cabe... Vem pra ficar assim. Vamos fazer um voo. Ah, eu tirei, mano. Eu tirei, eu tirei. Beleza? Ah, churão. Boa. Cautela. Mano, vamos usar tudo que nós temos, mano. Vamos usar tudo que nós temos. Meu pai, isso daqui não tem, não. Boa. Boa. Defendir. Calma o doente aqui. Beleza? Vamos ver se eu tiver a bola daquele jeito. Boa. Olha o sudão. Não sei se ele vai defender. Um gol. Nossa, o que você faria defender? O cara tava logo atrás da bola, mano. Beleza? Partiu sem problemas. Vamos joeira. Sem cara. Vai lá suram. Vai lá suram. Vai lá suram que eu tô tudo boa, mano. Beleza? A bola for no meio de novo. Meu emprego insultando. Nossa, que viu o cara. Olha o perdão que eu fiz daí. Tô tudo boa. Tô tudo boa. Tô tudo boa. Mude. Boa. Boa. Nossa, mano. Caraca. Boa, velho. Calma. Caramba, tá tenso aqui. Tá tenso. Nossa, mas quase fosse gol contra, mas beleza. Tá bom, gente. Boa. Calma. Tô sem boost. Tô sem boost, mas será que mais precisa fazer sem boost? Não, né? Ele é com o Sudon ainda atrapalhando. Ih, mas levou gol, mano. Vai, Sudon. Ah, Sudon? Mano, caramba. Sudon. Será por isso que eu tiro o Sudon? Mano, não sei não, hein. Tô pensando. Acho que não. Nossa, porque o Sudon é bom. Bora, bora, bora. Bora avançar. A dividida. Beleza. A dividida ficou bem no meio. Vou pegar o boost. Vamos ver aqui, beleza. Vamos ver aqui. Ih. Uh. Quase, hein, mano. Se eu estou mais para a esquerda, daria certo, hein. Bora lá. Ih. Vamos dar um boost aí. Tá tendo um boost lá do nosso lado. Aí ele vai passar. Um é um ainda, hein, família? Aí vamos juntar mais tudo aqui. Ai, cara. Eu não sei que é que é isso aqui, não. Dá o zoom. Cara, ó. Vamos pro gol, vamos pro gol, vamos pro gol. Boa. Opa. Beleza. Boa. Nossa, Sudon, que golaço, mano. Caramba, prendeu com o chefe, né? Olha, olha. Não, replay do Sudon, mano. Olha aí. Nossa, Sudon. É doido direto na caixa. Beleza, bora. Vamos embora. 2x1. Ainda resta 1 minuto e 21. Vou pegar meu vídeo aqui já. Vou pegar meu vídeo aqui já. Vou pegar meu vídeo aqui. 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 Boa. Beleza, partiu. Boa. Vou pegar um papelzinho. Vou pegar o cuidado mais. Beleza. Me atrapalharam. Tá logo embaixo do meu carro. Vamos. Nossa, Sudon, mano. Agora que você tá representando, hein? Deus, parabéns, mano. Deus, parabéns. Vamos fazer mais um para ficar 2x2, né, mano? Não posso ficar abaixo nisso daí, não. Hebroso. Beleza. Bala final de vida mesmo. Nossa, que você quer conseguir levar muito a fundo, mas não deu. Foi um bustinho, porque sem busto não dá pra viver. Beleza. Busco o busto. O Sudon já deu. Vou pegar o ventário aqui. Beleza. Vou pegar o ventário aqui. Ih, ih. Caramba, né? Vou pegar aqui, sim. Nossa, ela levou um chapéuzinho. Foi que... Não é aleatório, mas ele veio. Ih. Oh, nossa, mano. Aqui o pai dribla. Aqui o papai dribla. Aqui o papai sabe dibrar. Olha. Acabou, acabou, acabou. Agora que bora. Beleza. Vou pegar o busto da alegria. Mano, a bola tá ficando muito na dividida, hein? Beleza. Já vou vir aqui. Nossa, mano. Eu peguei bem. Nossa, cara. Beleza, mano. Acabou. 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 Acabou, Provisas. Mano, mais uma vitória com nós. Nós não perdemos mais uma. Mas vai perder quando, Provisas? Mano, só pra mostrar pra vocês. Quem não sabe, aqui não é jogo online. Lembrando, beleza, Provisas. Aqui não é jogo online. E lembrando, mano, que eu jogo com robô. E também lembrando que a dificuldade tá no máximo, Provisas. Senão vocês pensam, ah, a dificuldade tá no fácil, porque o fácil mesmo é novato. Depois aqui, profissional, seria médio. E ídolo é o máximo que o jogo tem, Provisas. Então, mano, tô jogando no máximo, beleza? Antes que você pense, ah, tá no fácil por isso, é por isso. Mano, é porque eu aprendi mesmo a jogar nesses últimos tempos, mano. Porque antigamente vocês lembram como eu jogava, mano. Mas é isso, Provisas. Mano, ficamos por aqui. O próximo jogo vai ser contra Bombers. E até agora, nós não perdemos uma, Provisas. Então, até o próximo jogo. Muito obrigado pela sua visitação. Um forte abraço. Amo muito vocês. Sem vocês, não teria esse canal. Então, fui ou não fui, até a próxima. E tchau, lelelau.